O bonde tá aí, hoje vai rebentar com ela Vitroinha aí, hoje vai rebentar com ela Ela flicçona Jack, flicçona Jack Ela flicçona Jack Ela vem por cima toda reggaeada Ela gosta da pra breza E ela flicçona Jack Ela vem por cima toda reggaeada Ela gosta da pra breza Ela flicçona, flicçona Fake, flicçona Ela flicçona, flicçona Ela flicçona, flicçona Ela vem por cima toda reggaeada Ela gosta da pra breza Ela vem por cima toda reggaeada Ela gosta da pra breza Fudei, cara M1 no beat M1 no beat Safada Para O bonde tá aí, hoje vai rebentar com ela Do Tony aí, hoje vai rebentar com ela Ela flicçona Ela flicçona Jack Ela flicçona Jack Ela flicçona Jack Flicçona Ela flicçona Ela flicçona Flicçona Ela flicçona Eu vim por cima toda arreada, ela gosta da frabeza Fudez, cara Em Cintroinha, o brabo de Recife Em Cintroinha, o brabo de Recife Hoje ela quer me ter, hoje ela quer me dar Me convidou pro barraque, disse que quer me mostrar Uma posição nova, dona que senta, que toma, toma Com a xereca molha, dona se prepara pra tomar É melhor tu ficar ligada, tô chegando na piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta Toma, que toma, que toma, 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 toma Toma, que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca Vai toma Toma, toma, toma que toma Toma, que toma, toma, toma Na xereca, na xereca Vai toma Toma, 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 toma Que toma, que ta xereca Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, toma Vai tomar, vai tomar, vai tomar Fodeca MUN no beat Saffarado Hoje ela quer me ter, hoje ela quer me dar Me convido pro barra que dizer que quer me mostrar Uma posição nova, adora que senta que toma Toma pra cheira, é que a bolha É melhor tu ficar ligada, tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta Toma aqui, toma, 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 toma cá Toma aqui, toma, toma, toma cá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma, toma, na checa, na checa vai tomar Toma, 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 que toma, que ta checa vai tomar Toma, 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 vai botar Foda-se, cara Em uma sintonia, o brabo de Recife Eu te chamo de amor, diz que eu sou cachorro Pedir pra botar gostoso, quer dar um cidadão Sem pandemir, sem pandemir Cão só deu bato em foto, sem mais de mim se fode Cão só deu bato em foto, sem mais de mim se fode Sem pandemir, sem pandemir Imagina o repulício quando a gente se trombou Me deixou adeno, mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho É que ele bota gostosinho Bota gostosinho É que ele bota gostosinho Bota, 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 bota Eu te chamo de amor, descansou pra chocante Pra botar gostosinho, é dança, sem pandemia, sem pandemia Só que eu bato fora, próxima da missa, fora, só que eu bato fora, próxima da missa, fora, sem pandemia, sem pandemia Imagina um repulisso quando a gente se trombou Me deixou adendo mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho Bota, 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 bota Custis Bota, 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 bota Em Nicitrônia, oa Cto de Recife Hoje ela tá solteira, perdendo a linha Balançando a punha no bonde das amiguinhas Quer se envolver comigo, sabe que eu sou cachorro Gosto quando você gosta do Gimeno é mais gostoso Quando você gosta do Gimeno é mais gostoso É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Gimeno é mais gostoso Hoje ela tá solteira, perdendo a linha Balançando a punha no bonde das amiguinhas Quer se envolver comigo, sabe que eu sou cachorro Gosto quando você gosta do Gimeno é mais gostoso Quando você gosta do Gimeno é mais gostoso É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Goga tudo de mim 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 Vou chegar no ouvinho e vou falar na limpezinha A miserável e do vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvido dela, hein Eu já cheguei Vai mal badinha Pra facilitar o bem de saia e sem calcinha Eu vou te pegar de jeito, só não faz galinha Que eu vou te penetrar Faz a posição pra eu te empurrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, que eu vou te penetrar Posso te porrar, posso, 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 posso te porrar Posso te porrar, posso, 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 posso te porrar Posso te porrar, posso, posso, posso te porrar Faz a posição pra eu te empurrar, vai mal badinha Posso, 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 posso te porrar Que eu vou te penetrar Posso te porrar, posso, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso, posso te porrar Fudei esse cara, entende o beat, safado, o cara do beat, tá ligado? Que vibe massa, tô aqui com as minhas loucas O clima tá tenso, tá levando a noite toda A miséra vida vestida e sem corcinha Vou chegar no mundo e me vou falar na limpezinha A miséra vida vestida e sem corcinha Vou chegar no ouvido dela, hein Eu já cheguei Vai malvadinha, pra facilitar bem de sair aí sem calcinha Eu vou te pegar de jeito, só não fecha a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te empurrar Passou de borrar, passou, passou de borrar Que eu vou te penetrar Passou de borrar, passou, 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 passou de borrar Passou de borrar, passou, passou de borrar Passou, passou de borrar, passou, passou de borrar Faz a posição pra eu te empurrar, faz a posição pra eu te empurrar Vai malvadinha Passou, 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 passou de borrar Que eu vou te penetrar Passou de borrar, passou, passou de borrar Posso te borrar, posso, posso te borrar Posso te borrar, posso, posso te borrar Posso te borrar, posso, posso te borrar Unicentronia, o bravo de Recife Boas penetas, gona, bota, saca Que mina safada, enquanto o paredo espere pra eu botar com raiva Me pede com carinho que eu te preocupo, se eu não danada Geme no meu ouvindo falando bota com raiva Geme no meu ouvindo, ai, caralho Eu vou sentar caxereca devagar Eu vou sentar caxereca devagar Vai botar, saca Boas penetas, bota, saca Boas penetas, roi, bota, saca Boas penetas, bota, saca Pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-p Devagar, eu vou sentar com a xereca devagar E você tem mil no beat Com a xereca devagar Que mina safada Enquanto a barilha despede pra botar com raiva Me pede com carinho que eu te proporcional da nada Geme no meu ouvido falando bota com raiva Geme no meu ouvido Ai, caramba Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, saca Com a xereca devagar Com a xereca devagar Com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar 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 Bota, 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 bota Com a xereca devagar Com a xereca devagar Eu vou prazer pra ahnt bem bar aqui Ah não vê bota, 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 bota Honorita, bota, 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 bota Forteis cara Com pressão Confessão Com pressão Ate o cara é o pute em serviço Com pressão Com pressão Com pressão De casa a pessoa louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim Quato a espat address De casa a pessoa louco da favela Faço com sacanagem Rimpinado pra mim, de quatro falam batam Vem, 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 então vai Soca de caisim, cano p, cano vi, a safada vai dar posição A novinha que cala serenca, cano vi, a safada tá cheia de tensão Soca soca no rabetão, Guimax, soca com pressão Soca soca no rabetão, soca com pressão Soca soca no rabetão, Guimax, soca com pressão Soca 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 no rabetão Soca soca no rabetão Faço com sacanagem, ela empinando pra mim, enquanto falo me bate Faço com sacanagem, ela empinando pra mim, enquanto falo me bate Vem, 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 então vai Soca de princípio, no fim, quando vi a sapada vai dar posição A novinha que quando se leva, a novinha, a sapada tá cheia de tensão Eu sou soca, soca no rabetão de Max Soca com pressão, soca, soca no rabetão Soca com pressão, soca, soca no rabetão de Max Soca com pressão, soca, 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 soca no rabetão Soca, 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 soca no rabetão de Max Soca com pressão, soca, soca no rabetão de Max Soca com pressão Vocês carai Em Missi Troinha, os braços de Recife Vocês carai Ela nova tá no bairro, tem cara de santinhas Todo dia do carro com a saia levantadinha Ela é do Alck, do Pascual, pagador e da geral Vem com a tua luz aqui, tu é profissional Deixa de mentira, gata, não me leve a mal Gata, não me leve a mal Gata, não me leve a mal Vai, carai Tô peru, peru, é a ferra Hoje, hoje, hoje o tempo tá bom Com dois sons já estão no chão Mas se tu já tá frouxinha, gata, não me leve a mal Tô peru, é a ferra, bota, tá pra perto, a bozeta no pau Tô peru, é a ferra, bota, tá pra perto, a bozeta no pau Tô peru é a ferramenta, canta, 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 pra perto da bozeta no pau Ela é novata no bairro, tem cara de santinha Todo dia do carro com a saia levantadinha Ela é dual, do pessoal, pagador da geral Vem com a tua luz aqui, tu é profissional Deixa de mentir a gata, não me leve a mal Fata não me leve a mal, fata não me leve a mal Vai caralho O piro perua é ferramenta Hoje, hoje o tempo tá bom No último já está no expão Mas você tá forte, a gota não me leve a mal O piro perua é ferramenta Tá cam arriver a bata, tá batata, você tá no pau O GW, deu papo, se grita vai ser pior É de seta, pirocata, da tua piscina, cê pô Fudez, caralho Em Mix Cintrônia, o brabo de Recife Fudez, caralho Embati com a mina, toda assanhadinha Me fez um convite pra fumar uma coisinha Toda chapadinha, ela quer dar uma sentadinha Pode, pode pra ela verte daquela encaixadinha Pode, 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 pode Pode, pode pra ela verte daquela encaixadinha Eu me bati com a mina, toda assanhadinha Me fiz um convite pra voar uma coisinha Toda chafadinha, ela quer dar uma senta aqui Pode, pode pra na vete dar aquela empachadinha Pode, pode pra na vete dar aquela empachadinha Você tá com a vete, você tá com a vete Pode, pode pra na vete dar aquela empachadinha Pode, 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 pode Pra na vete dar aquela empachadinha Pode, pode pra na vete dar aquela empachadinha Pode, pode pra na vete dar aquela empachadinha E ela chegou, dançou O brega parou Muita apelação, a atenção do Diddy chamou Que menina é essa safadinha, ela provoca Que menina é essa safadinha, ela provoca Olha pra trás e choca Toca, 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 toca Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Olha pra trás e choca, toca, 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 toca Vai devagarinho até embaixo E ela chegou, dançou O brega parou Muita apelação, a atenção do Diddy chamou Que menina é essa safadinha, ela provoca Que menina é essa safadinha, ela provoca Olha pra trás e choca, toca, 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 toca Olha pra trás e choca, toca, 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 toca Paca, 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 paca Vai, carai Futis, carai